Olá pessoal, vamos falar sobre as diferenças entre Panamá, Paraguai e Uruguai. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras. E, claro, residência por domicílio, residência fiscal, segunda cidadania, passaportes, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos financeiros, investimentos no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a diferença entre Panamá, Uruguai e Paraguai, ou qual que for a, claro, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas, enfim, vamos falar sobre esses países na ótica da teoria das bandeiras, principalmente. Quem não conhece, assista os nossos vídeos aí, a teoria das bandeiras é utilizar dos países em uma carteira, em um portfólio, como se fosse um portfólio de ações e você vai utilizar deles do melhor que eles têm a oferecer e vai deletar, não utilizar do que eles têm de pior, certo? Obviamente, eu continuo utilizando, mesmo morando fora do Brasil, eu continuo utilizando do Brasil. Então, eu gostaria de já deixar claro aqui que tudo isso aqui é a minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal, é claro que vai vir aqui uns, terão uns haters aqui que não tem mais o que fazer e vão falar besteiras. E quando eu criticar, eu falar da desvantagem do país e o que eu não gosto do país, a pessoa vai criticar. E quando eu falar do bom do país, a pessoa também vai criticar outras, né? Então, eu vou deixar aqui que é a minha opinião pessoal, vou colocar também como eu utilizo dos países e, é claro, eu já atendi nesse ano, na retrospectiva aí de 2023, nós atendemos até agora mais de mil pessoas na nossa consulta internacional, deixa eu aqui deixar pra vocês aqui, nossa consulta internacional, nós atendemos esse ano em mais de mil pessoas, nos nossos cursos, né? O curso de imóveis no exterior, junto com o nosso curso Plano B, que vai abrir uma turma e agora em janeiro, nós também temos mais de mil alunos, né? Incluindo o Vida Sem Imposto, que foi vendido mais anteriormente. Então, a gente atende essas pessoas e faz uma estratégia internacional da teoria das bandeiras para vocês, né? Então, fora só da minha opinião pessoal, eu também faço em cima do que a pessoa precisa. É uma consulta como se fosse que você tivesse que ir num médico, você está com uma doença, alguma enfermidade e você precisa do remédio. E eu dou uma indicação de um tratamento para você e você segue o tratamento comigo, se você quiser, que é uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, uma residência fiscal, né? Seguindo toda a teoria das bandeiras, uma abertura de empresa, uma abertura de conta, uma compra de um imóvel, etc. Isso com a gente. Isso daqui não é propaganda, é realmente seguir os passos do vídeo. Então, nós vamos falar sobre a diferença que eu vejo nesses três países e como eu utilizo esses três países, começando com o Brasil até, sendo como um quarto país. O Brasil, pessoal, é um país pobre, tá? É um país que, mesmo sendo rico como um todo, dividindo na população o dinheiro, ele passa a ser um país pobre. O que eu quero dizer com isso? Em termos de PIB, que em inglês é GDP, GDP, aqui como vocês podem ver, ele é um país que tem 4.1 trilhões de dólares em produção de bens, consumo, etc. Só que, se vocês olharem, o PIB per capita, paridade do poder de compra, que é a métrica aqui que eu vou utilizar hoje, que é realmente o poder de compra dentro do próprio país, é o que a população tem realmente de poder de compra dentro do território que ela está. O brasileiro tem 20 mil dólares, certo? Isso é uma métrica anual, como se fosse 20 mil dólares, tá? Isso é dividido todo o dinheiro que o país produz, dividido por todos os brasileiros, tá? Então, tem, claro, tem gente muito pobre e tem gente muito bilionária, muito rica, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que a gente depois vai ver uma lista dos nossos três países que a gente vai também comparar. Mas, dentro da teoria das bandeiras, eu quero mostrar que eu utilizo o Brasil para algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é muito bom para a vida social, é uma das bandeiras. Você vai no Brasil conversar com a sua família, você vai passar tempo com a sua família, você vai fazer turismo de vida social, né? Você vai fazer festa com seus amigos, vai ver um jogo de futebol, turismo de saúde, né? Você vai cuidar da sua saúde no Brasil. Eu acho que, em termos de saúde, é um dos lugares mais baratos no mundo para você cuidar, isso do privado, tá? Do privado. Para você fazer uma operação plástica, uma operação normal mesmo também, para você cuidar dos seus dentes, dentista. Isso tudo do Brasil é ótimo. Mesmo que você esteja morando no exterior, você voltar para o Brasil, manter o seu plano de saúde no Brasil é ótimo, tá? Você vai no Brasil para cuidar dos seus dentes, ir no dentista também é ótimo, vale a pena. Uma vez por ano que você está morando fora, uma vez por ano voltar para o Brasil para visitar a sua família, fazer a sua vida social e tal, e fazer esse planejamento da sua saúde, ótimo. Agora, como na teoria das bandeiras, a gente usa o Brasil, o que tem de melhor, a gente retira o que tem de pior do Brasil, que é viver no Brasil. A segurança do Brasil é uma droga, você está sempre com medo de ser assaltado. Os impostos agora estão ficando cada vez mais altos, você tem que pagar impostos mundiais, mesmo que você tenha empresa offshore agora, você vai pagar impostos. E por aí vai, a gente não precisa entrar em tudo, governo socialista, o socialismo pegando, cultura woke e aí vai, né? Tem um monte de coisa aí e tem um monte de coisa no Brasil que são legais. Agora vamos entrar já no que a gente vai falar sobre Uruguai, Paraguai e Panamá. Mas eu queria fazer essa introdução do Brasil, tá? Para dizer que o Brasil não é só ruim, é também bom. Mas você tem que saber utilizar a teoria das bandeiras. Então eu fiz essa introdução para você entender o que é teoria das bandeiras. Agora vamos comparar aqui o Panamá, tá? O Panamá, ele tem uma população muito menor, né? A gente está falando aqui do Brasil, uma população aqui de 203 milhões de pessoas, no censo de 2022, e o Panamá com uma população de 4,3 milhões, certo? Porém, com um PIB, paridade do poder de compra, de 190 bilhões, uma população de 4,3 milhões, o que promove aqui um PIB per capita de 42 mil dólares, certo? 42 mil dólares é o mais que o dobro do Brasil, de 20 mil, tá? E agora vamos no Paraguai aqui, dar uma olhada rápida. O Paraguai tem uma população aqui, uma população de 6 milhões, 2 milhões a mais do que o Panamá, com um PIB menor do que o Panamá, de 117 bilhões e um per capita menor que o Brasil, 19 mil dólares. Então, o Panamá, a princípio, é um país mais pobre que o Brasil. Consequentemente, é um país que tem um custo de vida também mais baixo. Deixa eu até botar aqui, vamos abrir esse site aqui depois também. Vamos agora ao Uruguai. Uruguai. O Uruguai tem uma população de 3,4 milhões, 1 milhão a menos do que praticamente o Panamá e um PIB per capita, um PIB para idade do poder de compra de 103 bilhões, com um PIB per capita de quase 29 mil dólares, o que faz com que o Panamá seja maior, tá? De 42, o Uruguai tem um maior, com certeza, do que o Brasil, bem maior. E a gente sabe aí que o Uruguai é um país mais rico que o Brasil, tá? Mas o custo de vida lá também é alto, tá, pessoal? Então, vamos entrar aqui na lista dos países para a gente ter uma noção como estão colocados em termos de paridade do poder de compra. Nós vamos ver que Luxemburgo é o maior, né? Na Europa aqui com 143 mil, a gente estava falando ali do Brasil com 20 mil, tá? A Irlanda com 137, tá? Não vamos se pegar aqui muito nos mais ricos, mas vamos descer aqui na faixa, na metade da tabela, onde que a gente começa aqui a ficar com 50 mil Espanha, Lituânia com 49, Polônia com 45, República Tcheca com 49, né? Estônia com 45, Portugal com 45, e aí a gente tem Croácia com 42, e a gente já tem o Panamá com 42,738, pessoal, tá? Essas são as estimações do Fundo Monetário, tá? Do FMI, porque são o mais novo, tá? É o de 2023. Então, a gente está considerando que a Polônia, que é um país que é rico, com 45 mil, Estônia com 45 mil, Portugal com 45 mil, e você vê o Panamá com 42,738, logo passando desses daí. A gente vai ver depois quanto que está crescendo o Panamá. Aí a gente vai descendo, a gente vai vendo que o Panamá já passou de Turquia, já passou de Romênia, já passou de Lituânia, já passou de Grécia, 39 mil, já passou de Malásia, 37 mil, já passou da Rússia, 35 mil, Bulgária, 33, vamos descendo, Chile, 29, que era o país mais rico da América Latina, e da América do Sul, claro, Maurício, 29, Uruguai, 28 mil e 900, tá? A gente está com o Uruguai bem colocado, não está ruim, Costa Rica, 26, Argentina, pessoal, com 26 mil, bem mais rica que o Brasil, pessoal, México com 24, quase 25, aí nós temos aqui o nosso querido Brasil com 20 mil, e, claro, Paraguai é um país mais pobre, tá? Tem Botsuana com 19 mil crescendo, tá? Patado com Colômbia, um país africano crescendo bastante, e nós temos mais, deixa eu ver, estava quase aqui, deixa eu ver onde é que está Paraguai aqui agora, nós temos, deixa eu ver, Paraguai aqui com 15 mil 533, tá? 15 mil 533. Agora, vamos ver, deixa eu botar aqui o custo de vida, para depois, vamos botar aqui, como é que está o Brasil, né, no, 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 no FMI, está aqui mostrando, o Brasil, o crescimento para 2023 está 3,1%, tá? A economia, e a inflação está 4,7%, que não é mal, tá? Mas vamos comparar aqui com o Panamá, o crescimento está 6%, e a inflação, por não ter Banco Central, e não ficar imprimindo dinheiro, o Panamá, ele não pode imprimir dinheiro pessoal, tá? Se ele quiser fazer políticas públicas, por exemplo, vamos dar subsídio na gasolina, vamos, vamos dar o Bolsa Família, vamos fazer qualquer coisa, o Panamá tem que ter dinheiro em caixa. Se não tem dinheiro em caixa, ele não pode fazer isso, tá? E se por um acaso, um ano, não tem dinheiro em caixa, e tem essas políticas públicas, tem que cortar. Saiu o dinheiro, tem que cortar. Então, só pode fazer política pública com o dinheiro que entra, se o dinheiro saiu, também não faz. Por isso que, livre fluxo de capitais pessoal, é dólar entrando, tem pra fazer, dólar saindo, não tem pra fazer. Entendeu? Então, aqui a moeda é dólar, né? Como o Millet quer dolarizar a Argentina, e dizem que não é possível, Equador fez, El Salvador fez, e aqui, também fizeram, tá? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês que é possível. O Paraguai pessoal, tem aqui, Paraguai, teve um crescimento de 4,5%, e uma inflação também igual do Brasil de 4,7%. O Uruguai, teve um crescimento de somente 1%, e uma inflação de 6,1%. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O Uruguai, ele é um país que teve, esteve muito tempo pressionado, um país de direita, tá? Que, que nesse governo ficou de direita, muito tempo pressionado, é, por dois países de esquerda, Brasil e Argentina. dentro de um bloco de negociação que é falido, completamente ferrando o Uruguai. O que que eu acredito que possa acontecer agora? Pode acontecer de que Argentina, Uruguai e Paraguai, que são países de direita agora, dando balão aí no Brasil, e saindo todos do Mercosul. Aí sim, um país tendo negociações bilaterais, como é o Panamá, o Panamá, ele pode negociar com a Rússia, com os Estados Unidos e com a China ao mesmo tempo, sem ter que justificar para qualquer um. Já o Uruguai, ele tem que negociar com a Europa, ou com a China, de acordo com o que o Brasil e a Argentina querem. Então, se o Uruguai sair do Mercosul, o que eu acho que agora vai acontecer, o Uruguai vai poder negociar com a China, com a Singapura, com a Rússia, com quem quiser, e aí sim vai poder melhorar lá o fluxo da economia deles, crescer. O Uruguai é um país que está apostando na tecnologia, como fez Israel. Quem vive no Uruguai, pode, os cérebros, não, estava saindo, os jovens, eles estavam tudo indo embora do Uruguai, então eles tomaram a medida o seguinte, quem faz exportação de software no Uruguai, por exemplo, você é um desenvolvedor de software, e quer trabalhar remotamente para os Estados Unidos, Europa, ou, sei lá, Austrália, Canadá, você pode trabalhar para esses países, continuar morando no Uruguai, e não pagar imposto de renda, nem recolher IVA, é só você fazer adequadamente, você vai lá, vai aplicar para isenção, vai continuar morando lá no Uruguai, fazendo os seus trabalhos, de produção de software, e vendendo para esses países, sem pagar um centavo de imposto de renda, tá? Eu vou criticar, e vou falar bem dos países, porque, primeiro, o negócio, eu queria mostrar aqui para vocês, eu tenho a residência do Uruguai, eu tenho a residência do Paraguai, e tenho do Panamá, o que é residência, pessoal? Residência é o direito de você viver nesses países, é você ter a cédula de identidade, é você ter o RG, você poder viver quanto tempo você quiser, quer dizer que eu sou residente fiscal nesses países? Não, eu não moro no Uruguai, eu não moro no Paraguai, eu entro lá a hora que eu quiser, eu fico quanto tempo eu quiser, mas eu não pago imposto lá, eu não quero, certo? Então, eu posso guardar no bolso, e fica lá de boa. Se você quer fazer isso, se você quer ter a identidade Uruguaia, a identidade Paraguaia, você pode ter e continuar morando no Brasil, nada impede você fazer isso, você só tem que entrar lá uma vez a cada dois anos, ou a cada três anos no Uruguai, você pode fazer isso, vem falar com a gente, e a gente, através da nossa consultoria, a gente faz esse plano para você, tá? Vamos lá. Ah, e eu tenho a carteira de motorista do Paraguai, o que me dá direito a comprar o carro Paraguai, tá? Só que, não dirijo o carro Paraguai, tendo a residência fiscal no Brasil, não pode, proibido, tá pessoal? Vamos lá, Doing Business, eu sugiro vocês a dar uma olhada nesse site aqui, tá? Realmente, eu sugiro. Ah, no final do vídeo, eu vou dar umas opiniões mais, mais fortes, tá? Do que realmente eu penso, dos países, então, se você quer saber essas opiniões, fique até o final. Doing Business aqui, eu sugiro vocês a dar uma olhada nesse site, é só entrar no, 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 no site do Banco Mundial, vem aqui no Doing Business, e vocês podem entrar aqui, vocês vão ver um ranking, né? Um score, de, de tudo que o país pode oferecer, né? Aqui mostra, começar um negócio, é, é, conseguir as permits da, da construção, as licenças pra você construir, conseguir energia elétrica, registrar uma propriedade, conseguir crédito, a proteção dos, dos investidores minoritários, pagar, é, impostos, né? É, fazer negócios através das fronteiras, então, é, é, conseguir os contratos, né? Que, que sejam realmente, é, forçados, né? É, é, resolver as insolvências, e tudo aqui mostra os pontos, e você pode fazer uma comparação, entre os países que a gente está analisando, tá? Mas, enfim, eu não vou falar de todos aqui, tá? Mas a gente pode, é, ver aqui um deles, por exemplo, é, aqui, aqui, por exemplo, no Panamá, é, uma sociedade, é, pra você abrir uma, é, é, uma sociedade anônima, certo? Aqui, o Procedure no Panamá, em, em números, vamos ver, o, 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 o tempo, tá? O tempo, pra abrir uma empresa no Panamá, time, aqui, imagino aqui, ó, seis dias pra você abrir uma empresa no Panamá, certo? Se você vem aqui no Paraguai, faz a mesma coisa, time, 35 dias pra você abrir uma empresa no Panamá, aí você vem no Uruguai, 6.5 dias. Então, o interessante, é você também fazer essas análises aqui, pra perceber, onde, ah, você vai querer investir, e como você vai fazer os negócios, o doing business é legal, porque você pode baixar, os relatórios deles, que eles fazem todos os, todos os anos, são os reports, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, aqui, ó, tem o doing business, aqui só tá de 2020, mas você pode ver se tem algum regional aqui, vamos ver, Latin American, Latin American, European, South Asian, vamos ver se fala aqui, Latin America tem alguma coisa, mas é de 2020 também, mas enfim, vocês podem baixar, e tem várias informações sobre os países, tá? Então, eu sugiro que vocês venham aqui, e façam uma comparação realmente, do Uruguai, do Paraguai, e também do Panamá. Fora isso aqui, ó, nós vamos falar um pouco, de custo de vida, né? Aqui, a gente até falou num outro vídeo que a gente teve, por exemplo, o custo de vida, é, aqui nesse site, o Numbil, você vai, é, partir do princípio que Nova York é 100, o score é 100, tá? Então, você vem aqui, e vê que no, em São Paulo, por exemplo, é menos da metade, é 40, então, o custo de vida no Brasil, não é grande, pessoal, não é alto. Você vem aqui, e vê que no Rio de Janeiro, é 40 também, então, praticamente, São Paulo e Rio de Janeiro, é o mesmo valor para viver, tá? Por exemplo, Curitiba é 36, é mais barato, né? Aqui não tem muitas capitais no Brasil, mas a gente pode ver que Assunção, é 29, pessoal, é 30% o valor, né, de viver, por exemplo, em Nova York, viver em Assunção, é 30% mais, é 30% do valor, né, de, de Nova York. Buenos Aires, é 20, 28, tá? 28, então, 29 em Assunção, 28 em Buenos Aires, se bem que, se você for viver num bairro bom de Buenos Aires, não é tão barato assim, não. E, Uruguai, pessoal, é 55, então, se você vive, por exemplo, em São Paulo, que é 40, e mudar, e mudar, para o Uruguai, para Montevidéu, você vai ver um aumento muito grande no seu custo de vida, tá? Mas, se você vive em São Paulo, capital, e mudar para Assunção, vai cair bastante, para 29. Se você vive em São Paulo, e mudar, vamos ver aqui, para o Panamá, vai aumentar o seu custo de vida um pouquinho, vai de 40 para 49, tá, pessoal? Mas, não é muita coisa não, é porque aqui é em dólar, tá? E a paridade do poder de compra, as pessoas ganham mais, entendeu? Então, a paridade do poder de compra aqui, você tem um poder de compra o dobro do Brasil. O custo de vida acaba sendo um pouquinho maior, então, a sensação que você tem aqui de viver no Panamá, é que você é mais rico, tá? E eu vou falar mais a respeito disso. Já aqui, São José, na Costa Rica, é 54, tá? Então, é mais caro viver na Costa Rica, do que no Panamá. É só para vocês terem uma noção, vocês podem ver que em Miami, é 83, tá, pessoal? 83. Aqui não tem Orlando, deveria ter Orlando, mas Orlando é mais barato, tá? É, vamos comparar aqui, antes, os passaportes, tá? O passaporte aqui, do Panamá, ele tem visa free, é, entradas para 140 países, do Uruguai 151, e do Paraguai 142. Mas isso não quer dizer, que o passaporte, do Uruguai, seja o melhor. Por exemplo, o do Uruguai, não tem, o tratado de visto E2, para os Estados Unidos, no qual você pode viver nos Estados Unidos, com um negócio, sem ter green card. Já o do Paraguai, e o do Panamá tem. Então, sempre tem que analisar isso, e tem que analisar, quais os países, que você pode entrar sem visto, né, com cada um deles. Então, como você faz aqui, você entra nesse site, passportindex.org, e você clica aqui, ó, nessa bolinha branca, e aí você vê, a diferença dos três passaportes. Então, por exemplo, Angola, o Panamá entra visa free, o Uruguai entra visa free, e o Paraguai não. Tem o visa required. Então, aqui você pode ver a lista de países, que eles são diferentes, os que estão iguais, eles já tiraram. Entendeu? Então, por exemplo, Taiwan, o Panamá é e visa 30, né, o Paraguai é visa free Taiwan, por quê? Porque o Paraguai reconhece a China como Taiwan, entendeu? E o Uruguai precisa de visto. Então, se você tem um passaporte do, do, do Panamá, você tem visa free, e visa, né, você só registra na internet, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, um, 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 vamos ver um país aqui diferente, Japão. Japão, o Panamá precisa de visto, o Uruguai não precisa de visto, e o Paraguai precisa de visto, tá? Só para vocês terem uma noção, vocês podem colocar aqui, e fazer essa comparação também. Agora, vamos falar, sobre, uma pessoa que, tem a vivência nesses países, tá? Eu, saí do Brasil, 2014, no final de 2014, quando a Dilma se relegeu, disse, chega, e eu já tinha vivido, é, dois anos, mais ou menos, nos Estados Unidos, e três meses no Canadá, e algumas experiências no Chile, é, e eu decidi, chega, tá? Então, eu mudei para os Estados Unidos, direto, e acabei vivendo lá, uns, quase oito anos, depois, sete anos, e consegui o Green Card, tá? Que é Flórida, tal. Mas, é, percebi que, quando eu conheci a teoria das bandeiras, era muito melhor, você, ter, vários países, como um portfólio de países, do que você mudar de um para o outro, tá? Por quê? Porque, nossos avós sempre, falar nossos pais também, que você deveria investir, em diversos tipos de investimento, para você não ter todos os ovos no mesmo cesto, né? Para caso aconteça alguma coisa, você não perder tudo. Mas, nunca ninguém te falou, que você deveria fazer isso com países, diferentes moedas, certo? Porque, todo, você vai ter uma correlação direta, se você colocar todos os investimentos na mesma moeda, no mesmo país, se o país for para o buraco, que nem a Venezuela e a Argentina, certo? Então, não adianta você pegar na Argentina, comprar títulos do governo, bolsa, imóveis, e a Argentina vai para o lixo, ou a Venezuela vai para o lixo, e você todo vai para o lixo também. Então, isso a gente nunca tinha pensado. Então, se você, é um investidor, que colocava imóveis, bitcoin, fundos, comprava ações, e etc, e você era bem diversificado, você precisa ser diversificado também em países. E como é que você diversifica em países? Primeira coisa, residência, tirando o RG de cada país, o RG. E aí, quando eu descobri isso, eu pensei, nossa, eu tenho que fazer uma empresa na qual eu possa ajudar as pessoas a fazer isso. Então, eu fundei a Brasileiros Sem Fronteiras. Brasileiros Sem Fronteiras é uma empresa que ajuda o brasileiro a ser sem fronteiras. Internacionalização. Então, quando eu tirei a minha residência no Uruguai, eu percebi, não, eu não quero viver no Uruguai exatamente agora. Eu quero ter a residência no Uruguai para um motivo de, sei lá, plano C ou D. O que que o Uruguai é bom para mim? Uruguai é um país que não vai fazer uma imposição para que eu viva lá. Correto? Eu tiro a minha cédula, eu posso utilizar a cédula para viajar no Mercosul, portanto, eu posso entrar no Uruguai só com a cédula, eu posso sair do Uruguai para a Argentina só com a cédula, eu posso sair do Uruguai e viajar para o Chile só com a cédula, para o Paraguai também só com a cédula. Então, mesmo se eu não tiver passaporte, naquela região do Mercosul, eu consigo viajar só com a cédula. É claro, eu consigo também fazer isso tudo com a cédula brasileira, óbvio, mas se acontecer alguma coisa que o governo cancele a cédula brasileira, que não imita mais passaportes, etc., a gente tem uma locomoção com a cédula Uruguai. Se por um acaso também pensei o seguinte, o Brasil vai virar uma Venezuela da vida, e todo mundo, ao mesmo tempo, queira fugir para o Paraguai e para o Uruguai, é uma crise migratória. se você tem a residência, eles vão deixar entrar só quem tem a residência, porque eles são obrigados a deixar você entrar na sua casa. Quem é turista não vai entrar. Numa crise migratória, eu digo assim. E se entrar, você pode tentar pedir a sua residência nesse momento, mas imagine a quantidade de gente que vai estar pedindo ao mesmo tempo e não conseguindo pedir. Quando eu tirei a minha residência uruguaia, eu consegui em 4, 5 meses, hoje dura mais de um ano o processo. E para você pedir o processo, você tem que entrar em contato com a gente, você vai ter que fazer, tem que entregar todos os documentos, tem algumas vacinas ali que tem que comprovar, não é convide, você vai ter que ir duas vezes no Uruguai. A gente não fala os valores aqui, a gente fala os valores na consulta. Você faz a consulta com a gente. Bom, no Uruguai, pessoal, eu também pensei outra coisa. É um país que a Economist diz que é uma democracia plena. Claro, é uma revista estilo socialista, não dá para confiar muito, obviamente, mas você sente que as pessoas têm um alto grau de educação. Até qualquer pessoa na rua, politizada, mesmo quando a esquerda ganha ou a direita ganha, não tem a bagunça de não entregar a faixa, de quebração na rua. Você não vai ver esse tipo de protesto no Uruguai, de black blocs, essas coisas quebrando tudo, não. É um país que é liberal, não é um país de esquerda como as pessoas pensam, que a maconha foi liberada por causa da esquerda, o casamento gay foi liberado por causa da esquerda, não. Esse tipo de política foi feita por ser liberal. Um país com tradição liberal. Foi o primeiro país da América do Sul, da América Latina, a aprovar o divórcio, a aprovar o voto das mulheres. E isso, naquela época, para o conservador era um absurdo. Então, eu só quero que entenda isso, que aprovar o casamento gay agora e aprovar a maconha é uma coisa que é um movimento liberal e não de esquerda, tá? Agora, eles estão tendo um presidente de direita, você pode ter a sua arma, é o país mais armado da América Latina, das Américas é empatado com o Canadá, então é o segundo, o terceiro, e sim, você tem muita liberdade lá, tá? Porém, é um país muito parado, a capital parece uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é mais parado do que Porto Alegre, o legal é que você pega uma balsa ali, um ferry de duas horas, você está em Buenos Aires, que é uma cidade muito legal para você visitar, talvez não tanto para você morar, e você pode fazer as suas festas ali no fim de semana, pode passar um fim de semana legal e eu voltar com a sua carteira, tá? Mas é um país legal para você considerar como plano ABC. A diferença também é que todos os países que a gente está falando, ele é tributação territorial, o que quer dizer isso? O Brasil, ele é tributação universal em cima dos seus residentes, então se você vive como residente fiscal no Brasil, você paga impostos mundiais na sua renda. Se você tem uma renda, se você ganha dinheiro de uma empresa nos Estados Unidos, e você vive no Brasil, você tem que pagar imposto no Brasil. Se você recebe esse dinheiro em uma conta nos Estados Unidos e não paga imposto no Brasil, você está fazendo errado, tá? É só negação de imposto. Se tem youtuber dizendo que é o contrário, o youtuber não sabe o que ele está falando. O que podia fazer no Brasil antigamente era você fazer o diferimento tributário. Ou seja, você poderia ter uma empresa fora do Brasil na qual ela podia receber dinheiro ou investir dinheiro, e se você não tirasse o dinheiro da empresa, você fazia o diferimento tributário e não pagava impostos. Se fosse no Paraíso Fiscal, Bahamas, ou aqui no Panamá. Acontece que o Brasil está seguindo o caminho da OCDE por obrigação de ser um país grande e vai taxar e vai acabar com um diferimento tributário. Isso é Brasil. Já o Uruguai, ele tem tributação territorial, ou seja, o que você faz fora do Uruguai, ele não cobra de você. A questão é que o Uruguai cobra dividendos e juros a 12% que é fora do Uruguai. Esses, eles acabam dando lá, quando você faz a residência fiscal no Uruguai, 10 anos de isenção. 10 mais 1, 11 anos de isenção. Só que o Uruguai permite que você ainda faça o diferimento que a gente estava conversando. Ou seja, se você quiser continuar com o mesmo esquema que você tinha no Brasil de ter uma empresa em Bahamas e não tirar o dinheiro e se perpetuar para os seus filhos, você simplesmente muda para o Uruguai e seja residente fiscal no Uruguai. Para ser residente fiscal no Uruguai, você precisa viver 183 dias no Uruguai. mais que... 184, mais que no Brasil. Aí você dá a saída definitiva no Brasil, para de fazer o seu imposto de renda no Brasil e vai viver no Uruguai. Existe uma fórmula que você pode reduzir essa presença substancial de 133 dias para 60, investindo num imóvel 540 mil ou 2 milhões e 100 mil dólares, 540 mil doses para 60 dias, 2 milhões e 100 mil dólares para zero dia. sem obrigação de você viver lá, você vira um residente fiscal lá, tem a possibilidade de fazer esse diferimento tributário e viajar pelo mundo sem obrigação de viver lá. Se você não quer investir, você tem uma casa no Uruguai, uma casa no Brasil. Desde que você fique mais de seis meses no Uruguai e menos de seis meses no Brasil, você dá a saída definitiva do Brasil, fica com a residência fiscal no Uruguai e resolve o problema desses impostos de offshore, dos super ricos, etc. Os super ricos vão fazer isso, obviamente. E a pessoa de classe média alta, rico que tem e quer fazer proteção patrimonial com dinheiro fora do Brasil, vai começar a pensar isso também, a gente faz isso para você. Isso é o Uruguai. Uma coisa que eu não gosto do Uruguai, pessoal, que o Uruguai é um país que cobra muito imposto. Um carro no Uruguai é caríssimo. As coisas tudo no Uruguai são importadas. A gasolina é 10 reais o litro. Muitas coisas são dolarizadas, mas eles emitem dinheiro, dinheiro, dinheiro para poder fazer políticas públicas. Eles têm o peso no Uruguai. Mas é tudo bem controlado lá e justamente pelo patrimônio ser indexado em dólar e você ter conta em dólar no país, a inflação não dispara muito. Mas eles têm inflação porque eles fazem política pública. Então isso não me deixa muito confortável. Bom, o país tem imposto em cima de várias coisinhas. Por exemplo, se você tem um imóvel lá, você paga um IPTUzinho aqui, você paga um IPTUzinho para as escolas, que é nacional, você paga para a educação, você paga um IPTU para o município, você paga diversos impostos que é um saco. E o imposto de consumo, principalmente, é 22%. Eu acho muito alto. O do Brasil vai ser 30%, pessoal. E caminhar no centro da cidade depois de uma certa hora é perigoso no Uruguai. Não é uma cidade tão... No Montevidéu. Não é uma cidade tão segura assim. Que nem São José na Costa Rica. As pessoas acham que é super seguro. O Montevidéu é super seguro, mas não é. É mais seguro que o Brasil? É. Não tem uma cultura de você colocar uma arma na cara da pessoa e tirar tudo que ela tem. mas você pode lá ter um pivete com uma faca, alguma coisa assim e querer tirar a sua carteira. Sim. Isso pode acontecer. Gosto muito do Uruguai para a comida. Tem churrasco, o bife de chouriço e a cultura do futebol me agrada bastante também. Eu gosto muito disso. Gosto que eles são apaixonados pelo futebol. E também uma coisa que é interessante no Uruguai é que a gente consegue aprovar todos os diplomas que vocês tiraram no Brasil. Se vocês quiserem trabalhar como advogado, vai precisar fazer algumas cadeiras na faculdade, mas medicina não, psicologia não, vários tipos de diplomas a gente consegue aprovar lá e a gente mesmo faz isso. E se os filhos de vocês quiserem estudar nas escolas públicas e universidades públicas também pode. Então isso é uma grande facilidade. é a residência mais barata que a gente faz, vai direto para permanente e se você quiser tirar a cidadania do Uruguai, se você é casado com a sua família, você vai lá e precisa morar só três anos morando lá e você pode pedir o passaporte, naturalização e passaporte. Certo? Se você é solteiro vai demorar cinco anos. Isso é Uruguai. Vamos falar de Paraguai. Pessoal, Paraguai, o que falam de Paraguai que é perigoso e tal não é verdade em Assunção. Eu acredito que no interior é mais briga de fazenda e tal por território e tem muita briga de gangue por território de drogas também e venda de cigarro e etc. Fora isso, pessoal, mesmo em Assunção você não tem a cultura do assalto e botar a mão na cara das pessoas e botar a arma na cara das pessoas. Isso é coisa de Brasil, pessoal. Isso é coisa de Brasil. Brasil você não pode andar em nenhum lugar qualquer bairro de São Paulo qualquer bairro de Porto Alegre Rio de Janeiro eu não piso no Rio de Janeiro nem em Salvador mas enfim nessas cidades você tem medo de andar em qualquer lugar tem que andar com carro blindado. Em Assunção, não, pessoal. As pessoas até muitas andam armadas então as pessoas têm medo de assaltar outros. Mas enfim a residência lá para você pedir tem que ser provisória então você faz o processo uma vez e em dois anos você tem que fazer ele de novo com o mesmo valor. A gente faz a carteira de de identidade e depois você pode fazer e não inclusive junto a gente faz a carteira de motorista para você. É uma cidade pessoal que é muito quente Assunção é tipo acho que Cuiabá essas cidades assim bem bem quente mesmo chega a 45 graus de janeiro, fevereiro e março deve diminuir bastante no inverno mas assim pessoal tem dois shops que são legais ali um bairro legal é muito parada a cidade não é para todo mundo tá pessoal para mim não é para mim também é uma é uma um plano e não sei é o último plano que se caso acontece uma guerra mundial caso acontece uma eu posso escolher um desses dois países Uruguai ou Paraguai para ficar Paraguai não exige que você vá ficar lá quando você tira uma cadê uma residência por domicílio você pode ficar lá não é obrigatório você ir você tem que pisar lá uma vez a cada dois anos depois de dois anos você renova para permanente é só uma vez a cada dois anos você pode abrir conta se você tiver o Tax ID que é o CPF deles agora não me lembro se é RUT ou RUC acho que é RUT o RUC você vai tirar isso daí você pode abrir uma conta em banco a gente também faz isso para você residência fiscal você só tira se você realmente for viver lá senão não precisa eles não comunicam isso para o Brasil você pode comprar imóveis lá os imóveis são muito interessantes a gente tem um curso de imóveis pessoal assim só para mostrar aqui para vocês o nosso curso de imóveis é interessante porque todos os alunos do curso fazem parte de um grupo de investidores e esse grupo de investidores não é para comprar imóveis tudo dividido um imóvel não é para cada um comprar o seu imóvel mas se a gente chegar num incorporador por exemplo em Assumpção e falar para ele assim nós temos 20 pessoas no nosso grupo querendo comprar um imóvel aqui nesse empreendimento nesse edifício quanto que você faz de desconto é 10% é 5% é 20% baixa aí que a gente vai comprar 15, 20 imóveis num dia 10 imóveis num dia e essa é a questão do nosso curso então vale muito a pena lá a gente tem apartamentos de 90 mil 100 mil dólares de um dormitório para executivos para você colocar no Airbnb é muito interessante a gente já fez essas aulas no curso já conversando sobre o pessoal lá e o Paraguai me parece muito interessante para investimentos existe alguma coisa sobre a lei da maquila por exemplo você importa produtos da China monta no Paraguai exporta para outros países essa diferença no valor quando você vender no lucro você vai pagar só 1% de imposto então vale a pena montar lá uma mini fabricazinha eu acho que o Paraguai tem muito a desenvolver principalmente quando passar a ferrovia transoceânica que vai sair de Santos e vai para Antofagaça no Chile vai passar pelo Chaco e vai passar pela Argentina e depois pelo Chile então vai desenvolver muito vai desenvolver muito quando o Paraguai sair do Mercosul e na minha opinião o Paraguai não deveria reconhecer Taiwan como China e sim Pequim como China por quê? não porque tem que deixar de ser o capitalismo para ser o socialismo pessoal não uma coisa é você ter ideologia outra coisa é você fazer negócios tá que nem o Melei disse não quero saber de socialismo e comunismo mas os argentinos podem fazer negócios com o que eles quiserem então eu acho que o Paraguai deveria deixar os paraguais fazerem negócio com a China tá e eu acho que isso faria o país desenvolver muito mais uma coisa interessante no Paraguai também é que no sul do Paraguai tem cidades deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui é no sul do Paraguai aqui nessa região desse lago aqui bonito de Encarnacion tem uma região de cidades alemãs alemães e tem uma tem três cidades lá agora não me lembro de todas mas tem uma cidade que se chama Obrigado e mais duas que tem colônias de alemães que saem da Alemanha porque não querem mais o estado forte em cima deles estão indo para lá para começar a vida conseguir ter uma educação para os filhos sem a influência do governo isso eu acho legal o Paraguai está trazendo muitos ucranianos o pessoal os cidadãos da República Tcheca Estônia e Lituânia que estão fugindo estão tendo um plano B que nem os brasileiros para fugir também de uma possível invasão da Rússia então pessoal depende de cada um tá eu não quero viver lá mas eu tenho como plano C, D, E obviamente a gente faz para quem vocês quiserem para muitas pessoas principalmente quem gosta de agricultura quem mora no estado do Paraná São Paulo Santa Catarina vale a pena tá para mim para viver não nem no Uruguai nem no Paraguai agora por que que eu escolhi viver no Panamá primeiro pessoal eu ainda tenho muitos negócios nos Estados Unidos eu vou para os Estados Unidos todo o tempo então o Panamá ele é o hub das Américas inclusive o aeroporto é considerado o hub das Américas aqui todos os voos que saem normalmente da América do Sul principalmente a Copa por exemplo que é a empresa aérea do Panamá não é estatal eles saem todos daqui fazem tem voo direto de toda América do Sul das capitais da América do Sul passam pelo Panamá e depois continuam para outras cidades nos Estados Unidos então tem voos para todas as cidades dos Estados Unidos as grandes cidades tem voos para todo o Caribe para o México e também voos direto para Madrid e é claro com conexões também para as cidades do Canadá então Panamá é um grande hub e é estratégico geograficamente agora além disso o Panamá não tem banco central o que faz com que não possa imprimir dinheiro eu acho sensacional aqui é dólar o Panamá tem um imposto de consumo a 7% ah esqueci de falar o Paraguai é 10% o Panamá consegue ser menos do que o Paraguai igual o da Flórida 7% só que comida aqui é zero tem vezes que você vai no McDonald's alguma coisa assim é sem imposto é zero normalmente aqui você vai comprar uma coisa no supermercado ou numa loja eles colocam imposto na hora no caixa que nem nos Estados Unidos aí você vê lá 7% num carro eles colocam também o 7% então um carro aqui custa menos da metade do Brasil tá menos da metade um carro usado carro novo deve ser um pouquinho menos da metade mais da metade mas enfim enfim você tem uma sensação de que você tá aqui vivendo super bem vivendo super bem com a capacidade de compra como se você fosse mais rico por quê? porque as coisas tem menos impostos a moeda é dólar o custo de vida ainda não é tão alto os serviços ainda é barato então você pode comer fora que o garçom não ganha super bem você pode contratar uma pessoa pra vir arrumar alguma coisa no seu apartamento porque não é que nem na Flórida que as pessoas ganham super bem entendeu? então na Flórida você tem um custo de vida sei lá por 5 mil 6 mil dólares um casal aqui você tem um custo de vida de 2 mil tá eu moro num apartamento aqui de 160 metros quadrados tá com essa vista que vocês podem ver na lateral e uma vista na frente pro oceano na Bahia aqui que eles falam né na Bahia e pago 1.500 dólares de aluguel imobiliado tá só pago aqui e isso é incluso o condomínio e isso é incluso água isso é incluso gás e também o IPTU eu só pago energia elétrica e internet tá então isso é muito muito barato com relação a outros lugares se você até fizer em reais e comparar com Florianópolis Rio de Janeiro você vai ver que é o mesmo preço mais ou menos então é barato você viver até em dólar aqui só que você vai ver a diferença quando você começar a comprar as coisas e ver que é pouco imposto então sobra mais dinheiro pra você tá você estar perto dos Estados Unidos com voo pra Miami de duas horas e meia 300 dólares e de volta é sensacional também entendeu e você pode deixar o carro no aeroporto no terminal 2 você não paga estacionamento você vai e volta fica uma semana lá nos Estados Unidos de boa 300 dólares e de volta e vai passear e volta faz as compras que você não deve que você não né consegue comprar aqui aqui você tem tudo tá mas digamos que você queira comprar alguma coisa que não tem aqui aqui tem um shopping sensacional que se chama Multiplaza vocês podem pesquisar vocês vão encontrar tudo que que vocês querem aqui a cidade com certeza tem um trânsito horroroso tá o Panamanho ele é mal educado ele realmente tem falta de educação mas eles conseguiram resolver algumas coisas fazendo alguns bairros é planejados aqui perto do aeroporto tá deixa eu ver se eu dou uma não tá aparecendo aqui aí agora apareceu alguma coisa aqui aqui é um bairro que se chama Costa del Leste que é um bairro planejado tá e e é um bairro planejado as multinacionais estão aqui tem tem a parte corporativa e a parte residencial e temos aqui o o Santa Maria que é um bairro que tem é os campos de golfe com as casas aqui com laguinhos atrás isso lembra Orlando então esses dois barros planejados fizeram com que muitos ricos e classe média alta viessem viver perto do aeroporto e com ruas mais largas menos trans etc e o resto daqui da Bahia ficou um pouco mais barato os apartamentos também mais barato os aluguéis mas é claro que nós temos duas ilhas artificiais igual tipo as de Dubai com o mesmo jeito de construção o mesmo projeto perto daquela torre do Trump que é aqui que são dois condomínios também fechados com apartamentos acima de um milhão e meio de dólares casa a partir de cinco milhões de dólares Punta Pacífica também sensacional e é claro como eu disse o shopping aqui que é o o Multiplaza né deixa eu ver se eu acho que isso aqui tá mostrando everything beleza aqui o Multiplaza né e temos também um outlet sensacional aqui perto do outro aeroporto que se chama Allbrook olha o tamanho do outlet aqui tá é claro que o Panamá ele tem falta muita coisa no interior então isso pode ser uma grande oportunidade pra vocês também virem aqui conhecer o Panamá principalmente nas praias e também nas montanhas porque o Panamá é cortado por uma serra e trazer é trazer é negócios para o Panamá entendeu então trazer negócios o Panamá dá muitas isenções pro turismo abrir uma pousada abrir um hotel trazer equipamentos aqui você não vai pagar imposto tá se você quer comprar um carro que vem dos Estados Unidos você vai botar 10, 12% de imposto você vai trazer ele pra cá pode ser usado Paraguai também pode ser usado Brasil e Uruguai não deixam fazer isso então você tem muitas liberdades que você pode fazer aqui muitas coisas são diferentes a gente tem que aprender da cultura mas pessoal o Panamá está indo pro lado certo tá tá crescendo a 6% ao ano o Panamá é é é um país que começou a dificultar a imigração é e tá tendo mais pré-requisitos é colocando requisitos pra você trazer somente pessoas que tem dinheiro então o valor da da residência que está bem mais alto o processo é bem mais caro você tem que ter como requisito uma conta bancária na pessoa física então a gente tem isso nos pacotes tá se você é aposentado você vai direto pra residência permanente tá é a mais barata que tem e o aposentado aqui tem desconto em hotéis conta na conta de luz 25% hotéis 25% restaurantes em tudo tá se você é italiano você também vai pra residência permanente pro tratado Panamá Itália e nas outras nas outras nacionalidades são países amigos a gente tem que você pode investir 200 mil doses numa renda numa renda fixa né ou 200 mil doses num imóvel aí a gente faz pra você você vai ter que passar pela residência de dois anos e depois renovar pra residência permanente ou abrir uma empresa e se autocontratar aí a gente tem que estudar qual que é o melhor caminho pra você certo você passa 5 anos como residente permanente depois você pode aplicar pra cidadania um passaporte que é relativamente bom que eu acredito que daqui a uns 5 anos talvez não necessite nem mais de visto pros Estados Unidos como o Chile aconteceu com o Chile recentemente tá bom pessoal eu acho que essas são as grandes diferenças que você pode ver cada país depende muito do que vai ser na escolha pessoal de vocês no jeito de vocês na estratégia familiar a gente não tem filhos eu minha esposa então pra nós a gente consegue ter mais mobilidade as vezes você quer ter somente duas casas pra poder dar essa saída definitiva do Brasil então você vive sete meses do ano lembra o ano fiscal primeiro de janeiro 31 de dezembro você pode não precisa pode ser espaçado você vive fora então você pode viver 15 dias fora 15 dias dentro do Brasil um mês fora um mês dentro do Brasil desde que você vive um pouco mais fora então você pode ter uma casa no Uruguai e uma casa no Rio Grande do Sul por exemplo você pode ter uma casa no Paraguai e uma casa no Mato Grosso do Sul então muito depende de onde você mora no Brasil que tipo de negócio você tem o que você quer fazer você quer ir embora do Brasil ou não quer ir embora do Brasil você tem negócio nos Estados Unidos então venha falar comigo que somente numa consulta que a gente faz inicial que eu posso entender e poder ajudar vocês tá e a gente faz todo o trabalho de residência por domicílio no Uruguai Paraguai Panamá Costa Rica Estados Unidos e Dubai a gente faz a residência a residência fiscal a gente abre empresa pra vocês nos países a gente abre conta bancária principalmente aqui no Panamá a gente ajuda vocês em todos esses processos a gente faz a questão de venda de imóveis nesses todos esses países principalmente nosso grupo de investidores nosso curso todos os links vão estar na descrição dessa aula todos os links também vão estar no primeiro comentário fixado desculpe realmente pelo tamanho desse vídeo mas pra ter realmente uma opinião forte eu tive que explicar bastante coisas sobre esses três países não é tipo um youtuber que fica lá morando e fazendo videozinhos no supermercado que vai realmente demonstrar pra você qual é o que tem de bom no país não é assim não vai atrás de youtuber que fica fazendo vídeo no supermercado na praia você realmente tem que ter uma consultoria fiel ao que está fazendo e principalmente com quem faz pra si mesmo quem tem skin in the game quem faz as coisas pra você principalmente não vai atrás de consultoria de quem mora no Brasil quem mora no Brasil não faz pra si mesmo quem mora no Brasil continua no Brasil e não sabe te ajudar vá atrás de quem sabe te ajudar quem mora fora quem já fez pra ele mesmo certo? eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até mais eu vou ficando